Como não travar ao falar inglês? Será que você fala sempre isso? Ai meu Deus, eu travo na hora de falar inglês. Eu consigo entender, eu leio super bem, mas na hora de falar, eu travo. Bom, se você fala isso, welcome to my world, seja bem-vindo ao meu mundo. Eu também falava muito isso e eu vou te explicar por que que isso acontece e como resolver isso nesse vídeo. Então fica comigo até o final, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever, acionar o sininho, ou depende de onde você está assistindo esse vídeo, nas redes sociais, me segue. Em todas as redes eu estou como Ellen Fernandes com E, ok? Então é super fácil me achar. Bom, mas vamos lá então, como não travar ao falar inglês. A primeira coisa que você precisa fazer é entender que quando a gente trava é porque a gente não consegue organizar na nossa mente. Por exemplo, quando você está lendo em inglês, as sentenças, as frases, as palavras estão já postas ali, organizadas para que o seu cérebro lhe faça a leitura daquilo e a compreensão. Quando a pessoa fala com você, ela também já está estruturada, organizada, as palavras estão no lugar certo, enfim, já está organizado. E o momento que nós travamos é aqui, na hora que a gente precisa pensar em inglês e reproduzir. E essa é a chance muito grande que você está travando em inglês. Esse é um dos problemas, mas também a gente tem a questão da falta do conhecimento ainda o suficiente, né? Falta vocabulário, falta estrutura, falta expressão e também da forma como você aprende inglês. Se você aprende inglês com um método onde você é forçado a montar as frases, a pensar em inglês, você está indo muito bem. Caso você não esteja fazendo isso, esse também pode ser um dos motivos que você trava, né? Na hora de falar inglês. Mas como resolver isso, né? Como não travar na hora de falar inglês? Como resolver esse problema? O primeiro passo era entender, basicamente, por que isso acontece. A gente precisa pensar em inglês, organizar na nossa mente, para que a gente seja capaz de reproduzir. Se estiver claro na nossa mente, né? Se estiver organizadinho ali, a gente consegue falar. Tudo que a gente consegue pensar, a gente consegue falar. Pense em uma discussão, por exemplo. Aquele momento que você quer falar um monte de coisa para a pessoa, mas não vem na mente, né? Esse também é um dos pontos que vai nos ajudar, né? Você lembrar disso, para que a gente possa organizar aí e simular situações para que você possa não encontrar uma divergência ali, uma questão que você não sabe lidar. Mas você está preparado para essa situação. Esse é um ponto importante também. Mas vamos à solução, tá? Um ponto muito importante que resolve esse problema na hora que você trava é pedir para a pessoa repetir. Parece tão simples, né? Pois é, eu demorei muito tempo para entender que estava tudo bem eu não entender o que a pessoa dizia, mas eu precisaria reagir de uma forma melhor. Como eu reagia antes? Eu entrava em pânico. Eu trazia o foco para mim, tirava o foco da pessoa, começava a me criticar, já começava a falar, ai meu Deus, eu não entendo, meu inglês é ruim, já começava a pedir desculpa. E aí virava um caos, né? Mas ninguém aprende nada no caos. A gente não aprende quando a gente está na dor. A gente quer resolver quando a gente está na dor. Mas em inglês, para que a gente possa falar sem travar, né? A gente precisa aprender. E um dos pontos importantes é aprender a ter calma nesse momento e você usar sentenças para te ajudar a resolver este problema. Por exemplo, Você poderia repetir isso, por favor? E olha só um poder aí. Quando você fala isso para a pessoa, geralmente, quando as pessoas percebem que você não entendeu algo, elas costumam reformular a situação. Nessa brincadeira, você ganha tempo também, porque daí o seu cérebro está trabalhando por você ali, fazendo a leitura corporal, né? Fazendo a compreensão da situação ali. E aí isso tudo começa a te ajudar a compreender o que está acontecendo. Mesmo que você não entenda 100% das palavras, mas dentro de um contexto, o seu cérebro é capaz de organizar, ok? Então, basicamente, você vai conseguir compreender o que está acontecendo ali. Outra sentença que eu uso muito, quando eu não compreendo o que a pessoa está dizendo, até o significado da coisa mesmo, né? é Qual foi a última coisa que você disse, por favor? Você pode pedir para a pessoa repetir de novo, né? Desculpe. O que foi que você disse aí que eu não compreendi? De novo, geralmente, as pessoas, elas reformulam. Você tem tempo de respirar, se acalmar e tentar fazer a leitura do que está acontecendo ali. O que acontece quando a gente usa essas sentenças, é que as pessoas, geralmente, elas diminuem aí a velocidade e elas enfatizam mais o que elas precisam passar, a informação que elas precisam passar por você. E outra coisa, se a pessoa estiver falando muito rápido, também tem uma sentença que você pode usar para que isso acalme a pessoa e faz com que ela fale mais devagar. que é E a ideia aqui é que você anote essas sentenças e simule a preparação. É tudo. Quando a gente se prepara para uma situação, a gente não é pego de surpresa. A surpresa costuma nos paralisar, nos travar. E como não travar ao falar inglês? Se preparando, simulando situações para que quando você encontrar essa situação, você consiga ter calma, na sua mente já foi treinado ali. E aí você usa essas sentenças para te ajudar a resolver ali a questão que você precisa. E, ó, vai por mim. Confie na leitura que o seu corpo faz, confie no que está acontecendo ali dentro de um contexto, ou que na maioria das vezes a gente dá um jeito, a gente usa mímica, a gente fala as palavras que a gente consegue e você vai conseguir compreender quando você tiver mais calma, mais tranquilidade. Lembre-se que na dor, quando você estiver ali desesperado, ai meu Deus, você não vai conseguir aprender nada. Mas se você tiver calma, tranquilidade, você tentar, né, olhar o que está acontecendo, lembrar das simulações que você já fez, usar essas frasezinhas que são coringa no nosso inglês, você com certeza vai conseguir se sair muito melhor dessa situação. E nada melhor que prática. Inglês é uma habilidade e para que você fique bom nisso, você precisa repetir, repetir, repetir. E uma super dica extra aqui, tá? Aprender uma língua é um fenômeno, principalmente para nós brasileiros, tá? Porque 6% da população brasileira fala inglês. Diz todas as pesquisas. E eu acho que essa pesquisa é bem positiva até. Então, por que se desculpar por algo que você está buscando, uma habilidade que vai abrir tantas portas, algo que você está melhorando como pessoa, como profissional, porque inglês não te ensina só se comunicar, ele te ensina disciplina, te ensina paciência, te ensina tantas coisas que você vai ver ao longo da sua jornada aí. E para que você, né, caso você queira falar alguma coisa para a pessoa depois de toda essa conversa, você pode falar assim, oh, thank you, I got it. Ou uma frase que eu usava muito é thank you for your patience. thank you for your patience. Até porque, se você encontrar essa pessoa de uma próxima vez, você começa um relacionamento com aquela pessoa já muito mais fácil, ok? So, that's it. Espero que você tenha gostado, né, dessa experiência que eu estou trocando com você. Basicamente, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu fiz e que eu sempre falo para os meus alunos fazerem também. Então, lembre-se que quando você trava é porque não está muito organizado na sua mente. Talvez te falta conhecimento, talvez te falta entender e compreender como pensar em inglês, né, de uma forma mais organizada para que você possa reproduzir. E assim, relaxa, porque inglês é uma habilidade e você vai chegar lá. E não tenha vergonha de pedir para a pessoa repetir, né? Te ensinei frases coringas aí para que você possa usar e arrasar aí na hora de falar inglês, ok? Lembrando que é um pouquinho todos os dias, baby steps, e você chega lá. Se eu consigo, você consegue. So, that's it. Espero que você tenha gostado. I see you next video. Bye.